Só vai solteira sem compromisso, vem pro meu carro que tu vê o paraíso Vou falar pra tu, tô sendo sincero, dentro do meu carro, meia hora de sexo Rebola, sobe, desce, tu rebola, sobe, desce Meu carro vibrando novinha, tu enlouquece Rebola, sobe, desce, tu rebola, sobe, desce Meu carro vibrando novinha, tu enlouquece Só vai solteira sem compromisso, vem pro meu carro que tu vê o paraíso Só vai solteira sem compromisso, vem pro meu carro que tu vê o paraíso Só vai solteira sem compromisso, vem pro meu carro que tu vê o paraíso Vou falar pra tu, tô sendo sincero, dentro do meu carro, meia hora de sexo Tu rebola, sobe, desce, tu rebola, sobe, desce Meu carro vibrando novinha, tu enlouquece Rebola, sobe, desce, tu rebola, sobe, desce Meu carro vibrando novinha, tu enlouquece Só vai solteira sem compromisso, vem pro meu carro que tu vê o paraíso Só vai solteira sem compromisso, vem pro meu carro que tu vê o paraíso